Música Começamos o nosso vídeo diretamente na cozinha Aqui é a Lona Santos Blogger e hoje o nosso vídeo será Modelagem para uma Barbie, para uma boneca Pode ser qualquer uma, basta você tirar as medidas E no vídeo de amanhã nós iremos costurar essa peça Que é um trabalho da minha faculdade de moda Que também já está chegando no final desse bimestre E aí eu vou voltar com muitos vídeos para vocês E a responder os e-mails de moldes, tá? Por enquanto eu não estou respondendo, porque eu estou louca Então bora conferir esse vídeo Criadores, então essa daqui é minha boneca Eu estou sem a fita métrica, então eu vou usar esse tecido aqui como medida Mas é como se fosse a sua fita métrica, tá? Você vai pegar e tirar a sua medida de um ombro ao outro Aqui e daqui, ó Passou essa medida para cá, você vai marcar o centro Você pode dobrar o papel também, se preferir E a gente vai fazer um quarto do molde Ou seja, apenas um lado vai ter o outro lado da frente E os dois lados das costas A medida de cava, você vai desenhar E o que você precisa saber agora é a medida do busto Para você dividir por quatro também, pelas quatro partes Tira a medida de contorno total de busto, ó Total Então eu venho aqui e dobrei o tecidinho em quatro E aí você vai terminar aqui a sua cava, tem que ter esse tanto E a altura também é mais ou menos, você pode tirar aqui a altura, quanto que tem Até o busto Ou como é Barbie, é bem pequenininho, já dá para você saber onde que vai ser O decote você faz como você quiser Vou fazer um careca, bem pequenininho aqui, ó Vem com a sua fita, marca do decote até a cintura, quanto que vai ter E marca aqui e traça ali o comprimento total A manga é como normal, da de adulto Se você não sabe, assista ao vídeo, vou deixar o link aqui embaixo E aí você vai precisar do comprimento aqui da sua manga Por exemplo, aqui Aí você vai afunilar Para tu conferir o molde da manga Você pode pegar o molde e colocar aqui, ó E ver se vai fechar, se não vai ficar apertado Porque aqui no caso eu vou usar tecido de 100% algodão Então não tem nada de elasticidade Tecido plano, ó E vai fechar aqui Você precisa desse comprimento Mas como a boneca não dobra o braço Então você deixa um pouquinho a mais Tira também o contorno do punho, ó Para saber se depois a manga vai entrar Então, né, essa boneca não é minha É da Julia, olha o que eu descobri Olha, vou erguer o braço dela Ela abre o olho Agora você corta essa parte aqui apenas, ó Igual nós fazemos as costas Para adulto, para nós Nós iremos fazer aqui também Aumenta aqui o ombro Aumenta a cava E o resto igual E é lógico que também o decote das costas é um pouquinho menor Vejam a diferença que tem do molde das costas Cava um pouquinho menor Porque é da frente mais cavado E o ombro das costas é maior Para ter a queda de conforto A costura vai vir um pouquinho para cá A manga será godenta Você pega um quadrado de papel E dobra em quatro partes Aqui Aí você vai fazer um mini círculo aqui Que vai ser um quarto, né Imagina que vai ter mais três aqui E seria um círculo completo E aqui também é a mesma coisa A quantidade que você deixar daqui E esse é o sino da faculdade O tanto que você deixar daqui Você deixa do lado de cá também E você faz assim E vai cortar com ele dobrado É como uma saia godê, tá? Se você não assistiu assim Você tem saias godês E essa aqui vai ser a manga Quanto maior você deixar aqui Maior será o comprimento Então esses são os moldes Manga frente e costas E a manga godê E aí eu vou cortar aqui Utilizando o retalho Que era uma camisa Dá para vocês verem Que eu ganhei da Gabi Da minha amiga Se você não tiver que usar Um tecido específico Use tecido que estica um pouquinho Use malha, zelanca, liganete E viscolaicra Agora você coloca os moldes Em cima do tecido No fio Tecido reto Só que na hora de cortar As costas e a frente Você dobra o tecido Para abrir Já está as duas partes E nós continuamos o vídeo Da costura no nosso próximo vídeo Pega o link aqui embaixo Inscreva-se no canal Deixa seu gostei E deixa outras sugestões Então é isso criadores Espero muito que vocês tenham gostado Minha professora amou E eu estou muito feliz Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês Mas iremos fazer outras e outras peças Aquela votação que aconteceu no Facebook E no Instagram Sobre os trench coats Casacos Vai rolar os três Só preciso juntar dinheiro Para comprar os tecidos Então quem quiser fazer encomenda de moldes Manda aí um e-mail Que eu respondo no final de semana Tá muita loucura Mas já acabam os trabalhos Eu vou estar livre para vocês Para a gente fazer um monte de coisa A gente precisa também se encontrar Fazer alguns encontrinhos E é isso aí Beijos e beijados Vou revoar Até o nosso próximo vídeo Inscreva-se Rumo aos 200 mil criadores 200 mil criadores Tá muito frio aqui E eu estou bonitinha Então eu estou até caguejinha Agora vamos aos comentários do Instagram Um beijo para a gente Que está sempre me acompanhando Arteira Forever falando Gente, vai ter muitos vídeos para vocês Obrigada mesmo por assistir Ai, tem ela falando que lá está calor Gente, aqui está muito frio Aí aqui, ó Rolando a votação, né O povo está bem dividido Mas o 3 eu acho que está vencendo Ah, um beijo para o Henrique Seu lindo Você que brilha, ele faz crochê Gente, é incrível Olha mais uma criadora Que veio no canal Através da Globo Viu como é que foi bom aparecer?